Um Jeep Compass que antes você adquiria por bem mais de 200 mil reais, hoje você já consegue comprar por 157 mil reais. O mesmo aconteceu com o Eclipse Cross que antes você adquiria um a partir de 195 mil reais, mas hoje você já encontra por mais ou menos 170 mil reais. Claro que esses são alguns dos tops de linhas, mas não só eles que caíram de preço, todos os carros diminuíram, inclusive os populares. Um HB20 que em 2022 você chegava a pagar quase 115 mil reais, hoje você já consegue comprar um por 82 mil reais. Mas por que os carros diminuíram? Qual a razão por trás disso? Bom, você vai saber nesse vídeo. Existem diversos fatores econômicos que levam a diminuição no preço dos carros, mas isso a gente já falou nesse vídeo. Aqui nesse vídeo o ponto principal para esse acontecimento é a concorrência, ou melhor, os carros elétricos. Os carros elétricos vêm crescendo de uma forma extraordinária, com promessas de serem menos poluentes, mais econômicos e muito mais baratos do que os carros a combustão. E os principais responsáveis por isso são duas marcas que estão crescendo bastante, a BYD e a GWM. Essas duas marcas são chinesas e estão quebrando todos os paradigmas dos carros elétricos e estão colocando pressão nas outras marcas. Principalmente a BYD, que vem aproveitando que algumas marcas de carros estão saindo aqui do Brasil e vem assumindo o controle das suas fábricas. Como foi o caso que aconteceu com a fábrica da Ford na Bahia, onde a BYD comprou a fábrica com a saída da Ford do Brasil. E a empresa pretende fazer isso com outras fábricas. E com essa chegada da empresa chinesa aqui no Brasil, eles pedem quebrar uma coisa que ainda é realidade aqui no nosso país. Os altos preços dos carros elétricos. O carro elétrico mais barato do Brasil é o Jack EJS1. Ele tem um valor de 135 mil reais, o que pra mim é um valor absurdo, ainda mais pro que ele oferece. Esse carro elétrico tem um motor com potência equivalente a 61 cavalos e um torque de 15,3. Com isso, ele pode acelerar de 0 a 100 em 13 segundos. Só que com esse dinheiro você conseguiria comprar carros a combustão muito melhores e com mais potência. É justamente por esse valor absurdo comparado com o carro a combustão que as pessoas não compram carros elétricos. Só que a BYD possui um plano pra ano que vem lançar o Seagull, que pretende ser o carro elétrico mais barato do Brasil, no valor de 50 mil reais. Um carro 100% elétrico tem duas configurações mecânicas. A primeira combina um motor elétrico de 75 cavalos, ao conjunto de baterias de 30 kWh, com autonomia de 305 km. E a segunda tem 102 cavalos e a bateria de 38,8 kWh, chegando a uma autonomia de 405 km. O problema mesmo é a sua velocidade, que só vai até 130 km. Mas enquanto ele ainda não chegou, a BYD vem mudando o mercado com outros carros. A recente chegada do BYD Dolphin, um dos veículos elétricos mais acessíveis da empresa chinesa, mudou completamente o mercado brasileiro de carros elétricos. Isso porque a acessibilidade do veículo comparado a outros, fez com que houvesse uma queda de preço dos carros aqui no Brasil. Um exemplo disso foi o Icar da Kao Acher, que acabou reduzindo o preço em até 20 mil reais. E com essa redução, o carro passou a custar 119 mil reais e acabou assumindo a posição de carro elétrico mais barato do Brasil. Justamente por conta desses planos ambiciosos, as empresas concorrentes veem a BYD como uma ameaça direta. E não é à toa, já que a marca ultrapassou totalmente as outras empresas, somente nos últimos 30 dias de setembro. A BYD acumulou 243.908 veículos vendidos ao todo no território chinês e atingiu 11,72% de participação de mercado. Enquanto a Volkswagen vendeu 205.161 e teve 9,86%. A Toyota comercializou 160.845 e chegou em 7,73%. E por último a Honda, que somou 109.425 vendas. E isso é no mercado ao todo. Nem estamos falando somente do mercado híbrido e elétrico, porque aí a empresa literalmente domina. Nos híbridos plug-in, a BYD atingiu 54% de participação e na categoria de veículos 100% elétricos. A fabricante chinesa comercializou 131.304 carros e ficou à frente da ION, Tesla, ULIN e da Volkswagen. E justamente por conta dessa crescente de empresas como a BYD, que são focadas em carros elétricos e híbridos, as empresas tradicionais estão preocupadas. E isso é um fator determinante na hora de cair os preços dos carros, porque antes não tinha esse tipo de concorrência. Por conta da economia aquecida, onde as pessoas tinham crédito para gastar, as empresas automotivas podiam subir a oferta tranquilamente. Porque as pessoas, mesmo assim, continuariam comprando. Mas quando você surge com um novo produto que promete ser muito melhor, vocês conseguem entender que essas mesmas empresas não conseguem mais controlar os preços. Justamente por conta disso, que as empresas mais consolidadas do ramo estão pressionando o governo a cobrar mais impostos. ou acabar com a isenção sobre os carros elétricos, o que abaixa a procura do consumidor por esses novos modelos. A ideia disso é fortalecer a produção local, dificultando a importação de modelos estrangeiros. Exatamente o que fizeram taxando os produtos internacionais. Onde a gente já explicou isso nesse vídeo. Caso o pedido seja atendido integralmente, carros elétricos podem ficar até 35% mais caros no Brasil. Atualmente, o imposto de importação para carros elétricos está zerado e os de híbrido é de apenas 4%. Enquanto para carros a combustão é de 35%. E caso isso seja realmente aprovado, talvez as coisas mudem e muito. Porque aquele carro que a gente falou aqui no vídeo, o Bill Adiciego, que está previsto num preço de R$ 50 mil, ele pode agora custar entre R$ 110 mil e R$ 130 mil. Isso é um aumento em tanto, né? Mas o outro fator que fez com que os carros a combustão diminuíssem o preço, são os benefícios dos seus concorrentes. Mas um benefício que você pode ter é dar o like e se inscrever aqui no canal para receber mais vídeos como esse. Porque você vai ficar ligado no mercado automotivo. E se cair o preço, você vai comprar na hora. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, normalmente os veículos novos e usados têm pelo menos 90 dias de garantia. O que é obrigatório. No máximo, as empresas tradicionais dão de garantia 1 a 2 anos. E mais algumas coisas que às vezes nem faz muito sentido. Mas as empresas de carros híbridos e elétricos estão indo muito além disso. A Bill Adiciego, por exemplo, dá 8 anos para a bateria e 5 anos ou 200 mil quilômetros para o carro. E todas as suas revisões são gratuitas. E meus ativos, aqui nesse vídeo não está sendo nem patrocinado nem nada. A gente realmente está dando exemplos, porque a Bill Adiciego é realmente a maior empresa quando o assunto é híbridos e elétricos. Mas para não focar somente nela, a GWM, empresa que a gente falou lá no início do vídeo, é outro exemplo de empresa que dá benefícios melhores do que as empresas tradicionais. Recentemente, a empresa lançou o SUV custo-benefício chamado Aval H6, no valor de 214 mil reais. Você pode estar estranhando a gente falar de custo-benefício no valor de mais de 200 mil reais, mas é literalmente isso. Porque o GWM Aval H6 tem o preço de um cross-hybrid, mas o porte é muito superior de 1. Isso porque o conjunto híbrido é formado por um motor 1.5 turbo, associado ao motor elétrico, com potência total de 243 cavalos. Além dos seus benefícios como garantia de recompra por 2 anos, ainda você consegue parcelar o carro em 24x sem juros. Fora que você consegue comprar o carregador do carro muito baixo do preço do mercado. E seus principais correntes são o Volvo XC60, Kawa Cher Tigo 8, BYG Song Plus e Porsche Cayenne, todos com valores superiores ao Aval H6. O que acaba tornando ele um verdadeiro custo-benefício, como a gente já falou. Claro que esses são alguns dos muitos benefícios que as empresas de carros híbridos e elétricos dão, mas só esses poucos exemplos já dá para entender a queda dos carros que estão acontecendo. Só para vocês terem uma noção, os preços de SUVs e picapes seminovos caiu bem mais que a média do mercado esse ano. Quem comprou esses modelos de carros fabricados em 2020 até 2022, viu o carro cair mais de 7% só nesse ano. O exemplo disso foi o Ford Ranger XLS 2022, que teve uma queda de 50 mil reais. Outro exemplo foi o Jeep Compax 4XZ Plug-in, que em 18 meses caiu 55 mil reais. As SUVs e as picapes não foram as únicas que baixaram. Os carros populares também tiveram uma queda bem significativa. Um Hyundai HB20 Sense 2024, que antes você pagava cerca de 82 mil reais, hoje você já encontra por 70 mil reais. Assim como o Renault Kild, que antes você comprava por mais de 68 mil reais, hoje você consegue encontrar por 58 mil reais, uma queda de 14,19%. Mas os carros nesse modelo que mais caiu foi o Citroën C4 Cactus 2023, que custava mais de 130 mil reais. Mas hoje você já encontra por 109 mil reais, uma queda de 16,03%. E essa queda dos carros populares também fez com que os carros seminovos tivessem uma queda de 13%. O que é algo muito bom para quem está querendo comprar um carro no momento. Mas óbvio que essas causas que a gente falou aqui, são só algumas, não tem nada a ver com a parte de economia. Aqui a gente fez um vídeo exclusivo falando só sobre disso. Aqui o papo principal foi a concorrência que fez com que as marcas tradicionais tivessem que abrir o olho, senão iam perder espaço. Mas comenta aqui embaixo o que você acha de tudo isso. E também comenta se você teria um carro elétrico. Eu acho que eu teria um carro elétrico, mas eu também seria a falta do carro a combustão, aquela gasolina, tá ligado? Eu acho que eu também teria simplesmente por causa da tecnologia, da inovação e também por causa da sustentabilidade. Bom, mas é isso galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente fica por aqui. Até a próxima. Falou!